Aê, aí fica a minha velhina Me curtindo Sabadão Aê, que coisa maravilhosa Só de boa E aê, pessoal, certo? Tem um ar aí, é estrada Aê, que maravilha Muito gostosa A velininha 76 Tá tudo de bom Obrigado Tchau Então, depois, o queiuk É É E Ah Sábado, 6 de Fevereiro de 2021 Vamos ao bairro Baguaçu Passando agora pelo bairro Paulo Labrado, um bairro rural Aí Paulo Labrado E em São Paulo Bora Bora Olha que bacana, a floreza Só curtindo a natureza Olha as arvorezonas aí Olha que show Que show de bola, dá uma olhada Rapazagem Ah, isso não tem preço Isso não tem preço Que coisa linda demais Ligando por aqui Pessoal, um abraço a todos Nação Corseleira Digo que eu já me asbody Digo que eu já me asas Teste Teste